Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio do Estado de Minas Gerais. Olha galera, vem aqui com uma notícia muito boa. Se eu não estou enganado, estamos chegando ao final do plano de ensino tutorado. Estamos chegando à semana 4 do volume 7. Para você que de repente está se preparando para fazer um bom exame nacional do ensino médio, vem com a gente no projeto Eu Não Erro Mais, para você que está concluindo meus parabéns, porque a gente está fechando com chave de olho. Olha, eu tenho que dar todo o apoio a vocês, os meus guerreiros, os meus verdadeiros sobreviventes e o meu walking back da vida real. Galera, nada mais atual para a gente poder fechar o nosso conteúdo ao falar no Brasil de Lula a Bolsonaro. Então a gente vai fazer uma avaliação, uma questão de onde vocês se tornam agentes, participantes da história. Então a temática de hoje é uma temática muito bacana. E assim, para quem está concluindo, para quem nos acompanhou, realmente o que? O meu respeito, todo o meu carinho, por tudo que vocês nos ajudaram a construir. Antes disso, olha para cima. Eu não estou olhando para os fogos de Réveillon, não. Antes da gente estourar o final do ano, desejar um ano melhor, eu queria falar para vocês sobre o projeto School Online. Eu acho que todos já conhecem. E aí galera, se o projeto hoje está desse tamanho, é por sua causa. que nos ajudou em várias mídias sociais, como é o caso do Twitter, no Facebook, quem nos acompanha no Instagram, com as novidades que a gente vem colocando, quem nos assiste aqui no canal do YouTube. E aí você que está terminando, mas não deixe de dar a sua moral, se inscreva, dá um like, porque fortalece muito. Se amanhã ou depois você precisar, olha aqui uma novidade, a nossa plataforma, www.plataformascoaonline.com.br E olha galera, então, vocês vão ajudar a construir um projeto maravilhoso. E olha, para eu começar a falar, eu queria que você agora, que está concluindo o terceiro ano, quem sabe, assistisse pela última vez, enquanto aluno do PET, porque a gente tem vários outros projetos. Mas enquanto aluno do PET, o que eu quero que vocês vejam? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a falar, despedir com o estilo. Vamos lá. Caro estudante, essa semana você vai aprofundar seus conhecimentos acerca da política contemporânea, junta aqui para mim, que o pessoal acabou não dando essa olhadinha aqui. Galera, nacional, para tanto, apresentaremos uma síntese dos governos Lula, Dilma e Bolsonaro. Todo mundo sabe que esse último tem andamento diante do que aconteceu. Inicialmente, analisaremos o contexto que levou a presidente da República o líder sindical de maior expressão na história recente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, bem como o legado de sua administração, dois mandatos consecutivos, deixou para o país. Ato contínuo, analisaremos a eleição de Dilma Vanna Rousseff, apoiada pelo então presidente Lula, suas realizações, sua reeleição e seu entendimento, seu impíndico. Por fim, analisaremos as motivações que levam à eleição de Jair Messias Bolsonaro. em 2018, as características políticas do chefe atual do Poder Executivo Federal, bem como as realizações, até o presente momento, de seu governo. Vamos lá, galera? Então, vem comigo. Trabalhamos com a ideia de Lula, beleza, moçada? Dilma, e esse aí, tá ok, meu camarada? Ha, ha, ha! Vem comigo, então. Então, galera, vamos trabalhar com esse aqui, esses nossos queridos personagens. Vamos lá. Bom, vamos começar com o governo Lula. O governo é uma referência, todo mundo sabe, enquanto figura política, depois de Leti Valença, é o segundo líder sindical com a ser eleito enquanto presidente de uma nação, é o segundo presidente mais votado na história, mundial, só perde por Reagan. Então, tem toda uma emblemática em cima do Lula aqui, ó. Já havia disputado a eleição com o Collor, o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso, e aí o Lula também se torna eleito presidente. Então, vamos lá. Luiz Inácio Lula da Silva, ou Luiz Inácio da Silva, né, nasceu em Guaranhuns, Pernambuco, em 27 de outubro de 45. Assim como tantos outros nordestinos, ele migrou juntamente com a sua família de Pernambuco para São Paulo. Começou a trabalhar logo aos 12 anos de idade, em uma tinturaria. O primeiro registro em sua carteira de trabalho, contudo, só veio dois anos mais tarde. após atuar em diversas profissões, tem um curso no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e Torneiro Mecânico, passando a exercer essa profissão, em uma metalúrgica. Em 1969, já no regime militar, ingressou o Sindicato dos Metalúrgicos, pelo CIDA em 1975, eleito presidente do sindicato. Lembra que é uma época que o sindicato era muito controlado, vigiado, já falamos isso em aulas anteriores. A frente do Sindicato dos Metalúrgicos, Lula, como passou a ser conhecido, liderou uma greve emblemática, a de 1978. Em 1980, foi inviciado pela Lei de Segurança Nacional. No mesmo ano, Lula lidera a fundação do Partido dos Trabalhadores, que nós conhecemos como PT, pelo qual se elegeu em 86 como o deputado federal mais votado. Lula integrou a Assembleia Nacional Constituinte, sendo responsáveis pela construção da Constituição Cidadã. Tomulgado em 88, como a gente viu a ideia do Dante Oliveira, o próprio Luiz Guimarães, tendo esse projeto que traz a Constituição nos governos Sarmelos. Então temos aí, galera, a figura do Lula discursando enquanto líder sindical e a figura emblemática perante uma multidão, quando ele começa, então, a militar. Beleza? Vamos lá. Derrotado as eleições presenciais de 89, 94 e 98, Lula é eleito presidente da República em 2002. Havia um slogan que muita gente falava, a esperança venceu o medo, com 61% dos votos. Em seu primeiro mandato, o combate à fome e à pobreza extrema foram suas principais bandeiras. Na economia, Lula manteve o neoliberalismo dotado por seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, buscando ampliar as parcerias internacionais, incluindo países africanos, sul-americanos e asiáticos. Estava vendo uma curiosidade aqui, galera, quando o Lula se torna presidente, muita gente brincava que o Lula queria viajar, Lula havia feito uma viagem ao Egito para fortalecer as relações diplomáticas entre o Brasil e o Egito. Parece ao Tcham, né? Essa é a mistura do Brasil com o Egito, mas não. Falando sério, o Lula vai até o Egito. E aí, eu estava dando uma olhada dentro de algumas curiosidades. Antes do Lula, sabe qual tinha sido o último chefe do Estado brasileiro que havia ido ao Egito a nível de missão diplomática, missão comercial? Dom Pedro II. Quer dizer, o Lula realmente vai ter um papel importante na diplomacia. Bom, apesar do surgimento de denúncias de corrupção, como o mensalão, que realmente marca muito a gestão do Lula, né? Como, então, Roberto Jefferson lá vai denunciar os esquemas de compra de votos dos congressistas, desvio de dinheiro público para a campanha eleitoral do PT e para convidar deputados que votassem favoráveis ao governo e da condenação de personalidades políticas ligadas ao então presidente, muita gente ouviu falar sobre o Zé Disseu, o Zé Genuíno, o próprio Palocci. Esse evento não impediu a sua reeleição em 2006. O seu segundo mandato ficou marcado pelo controle da inflação e queda no índice de desemprego. Na infraestrutura, criou o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, em 2007, que construiu portos, rodovias, ferrovias e fez investimentos em saneamentos básicos. Em 2011, o Brasil integra o Bloco dos Países Emergentes, BRICS, junto com Rússia, Índia, China e África do Sul. Lembra aí, pessoal da geografia? Brasil, Rússia, Índia, China, e South Africa, África do Sul. Então, temos aí a ideia do que, galera, do PAC, que é um projeto do Lula, onde realmente está um boom na infraestrutura, na construção civil. Isso também vem muito ligado ao que aconteceu mais tarde, em função da impida, mas vamos lá. Beleza, galera? Então, é o seguinte, mais tarde, passe a integrar o G20, junto com as 19 maiores economias mundiais. A crise econômica mundial de 2008, lembra, aquela questão americana que a gente já falou, teve pouca ressonância no Brasil, gerando um clima de otimismo. Houve a descoberta de jazidas de petróleo abaixo das camadas de sal no solo, que ficaram conhecidos como pré-sal. E aqui a gente faz uma comparação entre Vargas e Lula, renomes importantes na questão da destração do recurso. Houve crescimento em todos os níveis de escolarização. Foi criado o programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de universidades privadas para os estudantes carentes, que já deve ter ouvido falar e que hoje vem sofrendo alguns cortes. Esse programa foi bastante criticado, pois destinaram verbas públicas para universidades privadas, que poderiam ser aplicadas em universidades públicas. Nesse período, mais de 20 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza e ingressaram na classe C, com renda familiar entre R$ 1.126,00 e R$ 4.834,00. Esse fenômeno foi considerado como inclusão social, visto que, na perspectiva neoliberal, o crescimento de renda está associado à inclusão social, mesmo que essa parcela da população não tenha acesso a serviços de qualidades, em setores básicos, como educação e saúde, o que ainda depende muito da questão privada. A prática de financiar com recursos públicos a iniciativa privada para a resolução de problemas sociais passou a ser largamente utilizada. Beleza? Então, o texto está lá no quê? No Infoescola. Show de bola, galera. O governo Dilma. Tá? Então, galera, a Dilma realmente, muita gente fala que ela não seria a primeira opção para a sucessão do Lula durante a gestão do PT. Vem que seria, por exemplo, o José de Seu, que acaba envolvendo o esquema do Mensalão, depois falava do Palocci, de repente, a Dilma aparece como o quê? Com a opção do PT para dar continuidade àquela gestão. Dilma Havana Rousseff nasceu em BH em 14 de dezembro de 1947. Sua atividade política inicia-se em um grupo de oposição ao regime militar, aos 16 anos de idade. Após ser presa, de 70 a 72, por ser considerada subversiva ao regime militar, em 73, ela se muda para Porto Alegre, onde se formou em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atuou como secretária da Fazenda, de 86 a 88, e secretária de Energia e Minas e Comunicação do Rio Grande do Sul, de 93 a 98. Já afiliado a parte dos trabalhadores, tornou-se ministro de Minas e Energia, de 2003 a 2005, e depois ministro da Casa Civil, claro, durante a gestão do Lula. Em 2010, concorreu às eleições presidenciais e venceu o pleito com mais 56% dos votos válidos. Ficou em segundo lugar o candidato PSDB, José Serra. Dilma Rousseff foi a primeira mulher no Brasil eleita presidente da República. E muita gente vincula, galera, a eleição da Lula, da Dilma, à força que o Lula tinha na vida política brasileira. O governo Dilma deu continuidade à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, também do PT. Foram mantidos pelos programas de assistência social como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e economicamente a pauta neoliberal continuou. Para sanar problemas de ordem social, recursos públicos eram investidos no setor privado. A ideia era Consumo Minha Casa Minha Vida, o ProUni, tem uma boa constituidade, inclusive as pessoas falam da pedalada fiscal, que é você o que? Jogar a dívida para frente, tá? Então você tem Dilma Rousseff aí uma grande representação dessa constituidade. Ao assumir a presidência, havia forte recessão econômica mundial, que atingiu o Brasil. Lembra da história de que era um tsunami que o Brasil viria como Marolinho? Acabou chegando aqui. Tentando reagir à crise, aumentou os incentivos da infraestrutura do país, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2, que é o PAC-2 em 2011. Priorizaram-se as parcerias convenciais com os países da América Latina e para a China. As taxas de juros foram reduzidas, facilitando o crédito para empresas e pessoas físicas, de onde todo mundo pegava um prédito na época de muito consumo. Tais medidas, contudo, não contiveram a crise econômica e provocaram uma crise política. O governo Dilma não conseguiu apoio para suas pautas ao Congresso Nacional, a Dilma foi ficando cada vez mais sozinha do que o Congresso estava contra. Apesar do momento de crise, o governo deixou pesada a realização da Copa das Confederações de 2013, mesmo quando o Brasil ganha da Espanha, e para a Copa do Mundo de 2014, que eles queriam esquecer por causa do 7 a 1, o que gerou uma onda de protesto da juventude brasileira contra a precarização da vida do modo geral. Porque você gastava em obras, igual, por exemplo, as pessoas até hoje reclamam dos gastos para estados em Copa no mundo, sendo que você poderia investir em coisas mais viadas à população. As manifestações de junho de 2013 ocorreram em diversas cidades do país. Lembra as jornadas de junho? As manifestações de 20 centavos? A insatisfação popular com o governo Dilma cresceu significativamente nesse período. Então aí você vê, galera, olha só, a reprovação que foi feita em relação a como que a Dilma tem a popularidade dela em queda diante do que a avaliação feita. Tá certo? Então vamos lá, galera. Em 2014, foram descobertos casos de corrupção envolvendo a Petrobras e iniciando a operação Lava Jato. Descobriu-se que grandes empreiteiras pagavam propinas para serem beneficiadas em concorrentes para a Petrobras. Apesar disso, neste mesmo ano, Dilma Rousseff foi reeleita com mais de 51% dos votos válidos, superando o candidato Aécio Neves do PSDB. Então vai que eles têm aí quando realmente vem, onde as pessoas começam a falar em Sérgio Moro e todo o processo aonde grandes empresas como, por exemplo, o grupo do Joesley, o Wesley Batista, o próprio Ayrton Batista, a galera realmente começa a entender o esquema de corrupção muito pesado e propina para entrar nesses campos. Beleza? em seu segundo mandato, Dilma enfrentou uma situação econômica ainda mais grave. Tendo sido registrado em 2015, o produto interno bruto PIB negativo de 3,8%. O governo perdia aliança no parlamento. Manifestantes pediam o impeachment da presidente. Nós tivemos em 2014 e 2015 o movimento vem para as ruas. Quando vão pedir o que, galera? O impeachment da Dilma. Isso também está muito ligado. O Aécio não concordou com a derrota. Beleza? Eu saí em sua defesa. Desse modo, a política vivia momentos de intensa polarização no país. Em 2016, em processo conduzido pelo Congresso Nacional, foi consumado o impeachment de Dilma Rousseff, sucedido pelo presidente Michel Temer do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, em 31 de agosto de 2016. Agora, lembra, contudo, seus direitos políticos não foram cassados. Então, são impeachment diferentes do qual é o da Dilma. É engraçado que as pessoas vão falar sobre golpes e tal. Agora, o fato é o seguinte. É que realmente a gente falou, né? A ideia da Dilma é que a gente tem uma imagem. Quando, então, a Dilma e o Temer, e o Temer até inclusive foi vice, ele reclama numa carta que eu, particularmente, acho muito feio, atitude covarde, fazer uma carta reclamando a pouca participação. Então, vocês não queriam ele sair. Mas o Temer, então, se planaria. O Collor, como a gente conheceu, sendo o mais novo, o presidente mais velho, a exercer o seu mandato. Beleza? Então, o Temer, na verdade, fica o quê? Dois? E muita gente considera o presidente mais impopular na história brasileira. E aí, galera, vamos falar o que é o impeachment? Bom, hoje em dia, a maioria dos países onde a democracia representativa e o sistema presidencial estão em vigência, há a possibilidade do presidente da República ser afastado do poder em caso de crime contra a administração pública por meio do processo de impeachment. Então, quer dizer, impedimento, você impede o chefe do Estado de governar. Beleza? Então, aquela historinha básica. O termo impeachment significa impedimento e apareceu pela primeira vez na segunda metade do século XIV, já nos fins da Idade Média. Em 1376, o Lord Lettmer foi alvo de um processo da Câmara dos Comuns, do Parlamento Inglês, o que se configurou como o primeiro processo de impeachment no mundo. Nesse processo foram definidos os primeiros trâmites que seriam aperfeiçoados no decorrer do século. Os Estados Unidos foram os primeiros a incluir a noção de impeachment em seu ordenamento jurídico. O uso dessa prerrogativa foi posto em execução na década de 70, quando então o presidente Richard Nixon, sob o risco de impeachment, em razão do escândalo de Watergate, renunciou em 74. Lembrando que o esquema do Watergate é quando esse aqui, candidato para o presidente foi provado que ele colocava escuta no escritório do Partido Rival, que era o Partido Democrata, que atualmente elegeu o Joe Biden. Beleza? Então, olha só. No Brasil, entre nós brasileiros, os muitos presidentes a sofrer o impeachment até então foram pelo Nicolás de Mello, que nós falamos na nossa última aula, e de 117, em 2016. A provisão do impedimento do cargo para a presidência da República estava em curso da legislação brasileira desde a primeira Constituição Republicana. Aqui eu não concordo com o tema otorgado, viu, galera? Aqui seria promulgada em 1891 e mantida na Constituição de 88 por ocasião do processo de democratização do Brasil inicial em 1885. Então, nós temos aqui os dois presidentes de impeachment, Paul e Dilma. Beleza? E as pessoas questionam até hoje. Poxa, mas se a Dilma não sofreu as punições, por que o dela não é golpe? Mas não vou entrar nessa questão. E aí, galera, vejam vocês, chegamos ao governo Jair Messias Bolsonaro. Tá? Então nós temos aí, tá ok? Então agora você que votou em mim, estamos para acabar com essa situação. Tá ok? Então vamos lá. Jair Messias Bolsonaro, na cidade de Campinas, São Paulo, em 21 de março de 55. Militar reformado do Exército Brasileiro, chegou a capitão, iniciou sua vida política em 89, pelo sido eleito vereador na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, foi eleito deputado federal em 91, reelejendo-se sucessivamente até 2019. O clima de satisfação gerado pela crise econômica e pelas denúncias de corrupção enfrentadas pelo então presidente Dilma Rousseff, que culminou no seu impedimento, elevou a polarização política no Brasil, que se tornou ainda mais evidente quando a campanha eleitoral para a presidência da República, em 2018, quando seria eleito o sucessor de Michel Temer, vice-presidente Dilma Rousseff, no segundo turno, o então candidato do PSL, que não é mais, o Bolsonaro saiu do partido social-liberal, derrotou o Fernando Haddad, que era a aposta do PT. Então você tem o que, galera, a ideia da polarização, tá ok? Tipo, realmente, o Brasil, claro, durante a campanha vem a facada, famosa, e riu de fora, onde ele, então, tem risco de vida, e o Bolsonaro, aí, quer dizer, você é melhor do que ninguém, que tem condição de falar da gestão atual. Passa, beleza? Então vamos lá, galera. Os dois governos do presidente Luiz Inácio Luzacil, 2013 e 2010, ficaram marcados por diversos fatos de boa disposição na mídia, seja a favor ou contra o governo. Assinar a alternativa que indica incorretamente, então o que a gente tem que marcar, galera, o que realmente está errado nesses fatos. Então vamos lá, denúncia do caso do ministro Salão no Congresso Nacional, ou começou no governo Dilma, ou no governo Lula? Ok. Criação do programa Bolsa Família, que é um programa que lhe dá a continuidade de gestão para o Henrique? Ok. Criação do programa Fome Zero, que é idealizado pelo Betinho, o irmão do Enfio, o cartilista famoso, o Betinho também é um social muito importante? Ok. Descoberto das reservas de petróleo no pré-sal, que faz o Brasil realmente entrar o quê? Como grande produtor? Extinção do ProUni? O que a gente deveria lembrar aqui? Que nesse caso aqui, galera, eu teria a criação do ProUni. Não é? Então o governo Lula realmente é marcado por essa o quê? Por essa criação. Então se eu tiver que marcar, a letra é de que eu não erro. A letra é incorreta. Vejam vocês, galera, a ideia da criação do ProUni seria o correto não extinção. Show de bola? Então vamos lá. em relação ao Brasil do século XXI, de 2001 para frente, o que a gente pode colocar? É correto afirmar isso aqui. Com a eleição do presidente Lula, houve a continuidade das propostas neoliberais, já que o presidente era forte defensor das ideias do Partido Social e da Social Democracia brasileira. Galera, o Lula é defensor mesmo do PSDB? Galera, pelo contrário, o Lula defende as ideias do PT, né? Olha a maldade aí, a gente tem que agora achar correto. No segundo governo Lula, de 2007 e 2010, o programa social Bolsa Família foi extinto, já que naquela época não eram mais necessárias as ações sustentabilistas. Extinguiu-se, galera? Poxa, para, né? Vejam vocês, com a eleição de Dilma Rousseff pela presidência da República, os partidos PSDB e PFL passaram a apoiar o governo, impedindo, por exemplo, o processo de impeachment. Quer dizer, houve impedimento? Pelo contrário, foram os que mais o quê? Foram os que mais dependiam o impeachment. O governo de Dilma Rousseff sofreu uma forte crise de contestação às suas ações, como contra a corrupção em diversos setores e esferas do país, no período que antecedeu a Copa das Confederações de 2013. Lembra? No movimento de 2013, a gente sentava, opa, essa aqui está vendo o que eu preciso. Dilma Rousseff conseguiu, quando foi presidente da República, garantir a exclusiva exploração do petróleo na camada pré-sal, impedindo o loteamento dessa camada para empresas estrangeiras. qual que é a maldade aqui? Isso aqui vai acontecer basicamente no governo do Lula. Então presta atenção nisso. Então, se for a correta, é aquela letra D de Deus que a gente tem que ter certeza de confiar. Beleza, galera? Então vamos lá. E aí, gente, que maneiras são essas? Galera, as manifestações enfrentadas pelo governo Dilma 2013 teve uma motivação social. Explique com suas palavras que acontecimentos serviram de motivação que tais manifestações ocorreram. Galera, vamos lembrar que eu coloquei isso em uma sugestão, mas veja, conhecido como Manifestação dos 20 Centavos ou Jornadas de Junho que ocorreram em Junho de 2013, elas surgiram, claro, no intuito de contestar o aumento das tarifas de transporte público, onde várias cidades estudantes então reclamavam do passe livre. E claro, agora, gente, falar que o problema foi 20 centavos, então aquilo ali acaba sendo um estopim e um movimento muito maior. Porque, por exemplo, galera, a gente começa a questionar naquela época os gastos que foram feitos para as obras. A Copa das Confederações, como a gente falou, a Copa do Mundo que viria um ano depois, as Olimpíadas que aí depois descobriram quanta gente se envolveu. Veja o caso do Rio de Janeiro, quantos políticos envolvidos realmente foram presos pelo superfaturamento, pela questão da corrupção, pediam a democratização na mídia, que era muito controlada, ainda mais numa época onde a gente hoje vive muito fake news, que a mídia seja uma coisa mais democrática. Inclusive, na época, o seguinte, jovens estudantes reclamavam por causa do projeto da cura gay. E uma coisa que marca muito, moçada, esse movimento aqui é o que a gente chama de ciberativismo. Então, através das mídias sociais, o que aconteceu, galera? Os jovens se reuniam e fizeram manifestações e que depois acabaram tendo bandeiras políticas, que realmente aí eu não acho legal. Mas quando começa o movimento do que? Dos 20 centavos, por uma maior moralização da vida política brasileira, 82% da população aprovou. Beleza? E aí o povo realmente acaba se fazendo ouvir. Mas o problema é a politização dessas ideias. Beleza, galera? Então, isso aqui é uma sugestão para que você crie porque eu acho que você já tem noção do conto ser histórico. Beleza? E aí, galera, eu posso pedir de vocês desejando de coração um ótimo Natal e um ano novo maravilhoso para que tenhamos 2021 melhor, que a gente tenha vibrações positivas e vocês do terceiro ano que nos acompanharam. Fica aqui, meu muito obrigado por tudo que vocês nos proporcionaram. Obrigado pela confiança e quem quiser, estamos aí com vários outros projetos. Beijo no coração até um dia. A gente se encontra pela Vida Digital.